Alô, imperadores! Vamos lá, meu povo! Vamos juntos! Sendo na tua! Eu que quero! Assar! Sou louco por ti, imperadores, um sentimento além da razão Insanidade que não tem cura, lutando pra gritar é campeão Sou louco por ti, imperadores, um sentimento além da razão Insanidade que não tem cura, lutando pra gritar é campeão É campeão! Presentan ANCAP, Uruguaios haciendo o futuro Uruguai Ministerio de Turismo e Deportes para Uruguai Natural Creditel, efectivo ao toque Gremeda, saúde para todos Alô, hacia um país agroindustrial inteligente Credifast, faz a diferença